E a festa da vitória do candidato Igor Normando, eleito prefeito de Belém, foi na Aldeia Cabana, com a presença dos apoiadores. Com 421.485 votos, Igor Normando foi eleito prefeito de Belém. Uma diferença de quase 100 mil votos do segundo colocado, o candidato delegado Eder Mauro, do PL. Agora, com o prefeito eleito, Igor Normando destaca as prioridades para os próximos quatro anos. Primeiro, fazer com que a manutenção da cidade entre em dia. Mas nós temos que ter a capacidade também, de paralelo à manutenção urbana da cidade, tocar as obras da COP, fazer com que elas acelerem o estágio que estão, para que a gente possa entregar antes de novembro as obras todas concluídas, para que a gente faça um evento extraordinário. Trabalharemos muito, mas especialmente para a nossa periferia, que é quem mais precisa. Igor foi eleito com o apoio do atual governo do estado. Ambos prometem alinhamento político junto às estratégias do governo federal, para assim criar políticas públicas e dar celeridade às obras em andamento, principalmente para a COP30. A responsabilidade de estar à frente de uma cidade extraordinária, a nossa capital da Amazônia, traz junto ao desafio de fazer com que as pessoas possam voltar a ter orgulho de viver em Belém. Voltar a ter orgulho de bater no peito e dizer, eu moro na capital da Amazônia. O povo do Pará entendeu qual era a mensagem que o MDB tinha, a mensagem do trabalho, a mensagem de cuidar de gente, a mensagem de parcerias, em todos os níveis. Igor Normando tem 37 anos de idade, é formado em Direito, foi um dos vereadores mais jovens de Belém, eleito em 2012 e reeleito em 2016. Posteriormente foi eleito deputado estadual, em 2018 e 2022. Atuou também como titular da Secretaria de Estratégia de Articulação e Cidadania do Pará, entre fevereiro de 2023 e junho de 2024. A festa da vitória foi comemorada com apoiadores na aldeia amazônica.